A paz do Senhor a todos! Hoje a Tia Lu vai contar a história da menina que chamava Lili. Lili era uma menina que gostava muito de brincar. Um dia sua mãe pediu para Lili arrumar todo o seu quarto. Mas Lili estava querendo brincar com suas amigas. Então Lili enrolou as cobertas, barreu o quarto, jogou sujeira embaixo do tapete. E quando sua mãe chegou do serviço, viu que estava tudo bonitinho. Então deixou Lili ir lá fora brincar. Mas quando a mãe de Lili foi guardar as roupas no guarda-roupa, toda aquela roupa caiu sobre ela. Quando ela foi tirar o tapete para lavar, viu que estava muita sujeira embaixo. Então a mãe de Lili teve uma grande ideia. Ela foi até uma loja, comprou um brinquedo para Lili, colocou numa linda caixa e deixou em cima da cama de Lili. Quando Lili chegou da escola, ela viu aquela caixa linda e ela pensou. Ah, ali dentro tem uma linda boneca. Ou será que tem um lindo vestido? Ah, alguma coisa a minha mãe comprou para mim porque eu sou uma boa filha. Mas quando Lili abriu a caixa, ela viu uma boneca velha, descabelada, suja. Ela começou a chorar. Então Lili começou a chorar, 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 chorar muito. Até que a sua mãe chegou ao quarto e perguntou, Por que você está chorando, filha? E Lili então contou para sua mãe. Eu esperava que tinha naquela caixa uma boneca linda, uma boneca novinha, mas tinha uma boneca feia, suja. Por quê? Então a mãe de Lili explicou. Quando eu pedi para você arrumar o seu quarto, eu pensei que você tinha deixado tudo limpo, cheirosinho, varrido lixo. Mas não, você me enganou. Estava tudo sujo. Criança, a mãe de Lili depois comprou uma linda boneca para ela, mas antes ensinou que nada pode ficar escondido. Que um dia tudo que você colocar embaixo do tapete vai aparecer. E aos olhos do Senhor nosso Deus, nada fica escondido. Ele sabe de todas as coisas, porque Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Então, para você ter uma vida feliz, você deve limpar a sua casa e limpar o seu coração. Amém? Hoje a Tia Lu, encerra esse momento, cantinho da Tia Lu, mandando um super beijo para Rebeca, a filha da irmã Josi, lá de Jacareí. Tia Lu, mandando um super beijo para Rebeca, a filha da irmã Josi, lá de Jacareí, lá de Jacareí. Tia Lu, mandando um super beijo para Rebeca, a filha da irmã Josi, lá de Jacareí, lá de Jacareí.